Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Os professores vão ter um aumento no piso salarial de 7,64% este ano. O reajuste foi anunciado pelo Ministério da Educação. R$ 2.298,80. Esse é o valor do piso salarial dos professores brasileiros a partir de janeiro de 2017. Um crescimento de 7,64% em relação ao piso de 2016, que era de R$ 2.135,64. Segundo o Ministério da Educação, o reajuste ficou acima da inflação, que fechou o ano em 6,29%. Serão beneficiados pelo aumento do piso os professores da rede pública, que cumprem a carga horária de 40 horas semanais e possuem pelo menos o nível médio completo. O piso é obrigatório para todos os estados e municípios brasileiros e reajustado anualmente, seguindo as regras da chamada Lei do Piso. É algo importante porque significa, na prática, a valorização do papel do professor, que é central na garantia de uma boa qualidade da educação. A gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados. Para contribuir com o cumprimento do piso, o governo federal repassa 10% do Fundeb para estados e municípios. De acordo com o ministro Mendonça Filho, a partir deste ano o pagamento será feito mensalmente. Essa decisão será honrada pelo presidente Temer e ele deve oficializar essa decisão até o final deste mês, para que, já em janeiro, os estados e municípios recebam o repasse da União, que de respeito ao exercício fiscal de 2017. A Receita Federal realiza leilão eletrônico de mercadorias apreendidas no dia 25 de janeiro. Veículos, motocicletas, equipamentos médicos, celulares, bebidas e perfumes são destaques do leilão eletrônico, aberto também para pessoas físicas. As propostas vão ser recebidas de dia 16 a 24 de janeiro, um dia antes da sessão pública pela internet. E há 80 anos, o INFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, faz o trabalho de valorização e proteção da nossa cultura. Outro marco que também é comemorado este ano é o reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como por exemplo o Teatro Amazonas em Manaus, os Arcos da Lapa no Rio de Janeiro e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte. E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que neste mês comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Para marcar as duas comemorações, foi realizada uma cerimônia na sede do IFAM, em Brasília, com a presença de autoridades e lançamentos de publicações, palestras e de um selo e um carimbo comemorativo dos Correios. Os eventos para celebrar os 80 anos da autarquia vão ocorrer durante todo o ano, além da entrega de 62 obras do PAC Cidades Históricas. É dever de todos a proteção do patrimônio cultural brasileiro, do órgão federal, do IFAM, mas também dos estados, dos municípios e principalmente o principal defensor desse patrimônio, que é a sociedade civil, porque é um bem que pertence a todos. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IFAM. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. Nada mais importante do que, nesse momento, a cultura brasileira render homenagem ao IFAM, a tudo que foi feito e a tudo que ainda vai fazer. E os feriados de 2017 devem injetar R$ 21 bilhões a mais na economia do país. A repórter Thaísa Dias tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. O Ministério do Turismo fez uma projeção do dinheiro que deve ser movimentado na economia do país graças aos feriados prolongados de 2017. Foi considerado um acréscimo de 22 dias de folga nesse ano por causa desses feriados. E não foram somados aí, não foram contabilizados o Carnaval, a Semana Santa, o Natal e o Réveillon, porque são períodos tradicionais de alta movimentação nos aeroportos, nas rodoviárias e nas rodovias do país. O resultado dessa projeção é que são esperadas durante esses feriados mais ou menos 10 milhões e meio de viagens no país, que devem movimentar R$ 21 bilhões na economia. Nessa projeção do Ministério do Turismo, o feriado que deve ter a maior movimentação de recursos e o maior número de viagens é o 12 de outubro, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, que vai cair numa quinta-feira e por isso grande parte da população vai enforcar a sexta-feira e prolongar o feriado. Nesse 12 de outubro são esperados 2 milhões de viagens que devem movimentar R$ 3 bilhões e R$ 900 milhões. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus